Olá pessoal do YouTube, e eu sou a Serocatinha Gameplays. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a derrotar o primeiro chefão de jogo Super Princesa Peach, do Nintendo DS. No começo da luta, tem uma plantinha no chão, aí a gente tem que chorar pra poder regar ela. Aí a gente fica em cima da plantinha, e depois a gente chora pra regar a planta-chefe. Quando ele ficar bem gordão, ele vai cair no chão, e você dá uma guarda-chevada no umbigo dele. Se você ficar sem energia, você engorda as plantinhas que faltam pra ganhar mais energia. Você faz isso 5 vezes, depois de fazer isso 5 vezes, você ganha. Essa foi uma dica da Serocatinha. Deixa o like e se inscreva no canal, para mais vídeos como esse. Vejo vocês no próximo chef no jogo Super Princesa Peach.